Você também cresce, você também muda a sua postura, até o modo de andar, até o modo de sentar, até o modo de falar. Não posso imaginar a vida sem capoeira, eu não posso imaginar o meu camarada, eu venho no dia a dia, eu venho no dia a dia. E venga ela no navio, que barca peste a vida, olha seco o vento leva, olha seco o vento leva, olha seco o vento leva. E aí Vem com o do que é do zero, vem com o do que vai passar. Bandeira é forte e cuidado, quando você pulsar, Para todos que lhe dão um abraço, mas liga bem-vindo. Parabéns, parabéns a você, que é a palavra para ter e a sentir mais prazer, que é o que você está aqui, que é o que você está aqui. Parabéns, parabéns a você, que é a palavra para ter e a sentir mais prazer, que a belista vai me levar, que eu vou te salvar. Ei, o meu amor é ela, e o coração dela é meu, eu lhe chamo xeita fina daquele vestido no seu, que eu vou te salvar. E o seu camaro é purificação, a chance de história foi meu corpo a arrepiar. Na lenda do final da caminhança, nasceu o ninho, que jogou uma linda, o seu namor, que na maioria da primeira começou. que estão indo às escolas junto comigo, ok? Eu não tenho mais a que agradecer ao pessoal, queria que todo mundo batasse essa salva de palmas pra eles. Amém, valeu, você aí, amém. Graças a Deus, pra dar as suas palmas, pra você passar a vocês aqui. Obrigado. 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 Obrigado.